Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai aprender um pouco mais sobre a arquitetura hexagonal, a gente vai falar um pouco aqui sobre o seu conceito, né? Antes de colocarmos ali a mão na massa, vamos aprender aqui o conceito de alguns componentes aqui da arquitetura hexagonal para que fique mais claro e no momento que a gente for colocar a mão na massa, as coisas fiquem mais claras para a gente, tá bom? Então, vamos lá. A arquitetura hexagonal, ela foi proposta ali por Alistair Cockburn lá em meados dos anos 90, ou seja, já tem um tempinho que essa arquitetura já está no mercado e já está amadurecida e utilizada por diversas empresas, né? E o objetivo da arquitetura hexagonal, elas são bem parecidas com os conceitos ali do clean architecture, da arquitetura limpa proposta ali por Uncle Bob, né? E qual o objetivo principal da arquitetura hexagonal? O objetivo principal é a gente conseguir separar as classes de domínio do restante do sistema. Então, as classes de domínio, a regra de negócio do nosso sistema, ele precisa ser separado do restante do sistema, seja da infra do sistema, seja da parte de persistência, da comunicação entre outros sistemas, né? A comunicação ali com o banco de dados, então tudo isso que é em volta do nosso sistema, ele é separado ali do domínio das regras de negócio, tá bom? E o que aqui a gente ganha desenvolvendo uma aplicação ali com essa arquitetura? A gente tem uma reusabilidade de código, a gente tem uma alta coesão, a gente tem aqui um baixo acoplamento, né? Como eu mencionei aqui anteriormente, como a nossa regra de negócio, ela está separada da persistência, está separada de uma comunicação externa, ou comunicação entre outros sistemas, a gente tem aqui um baixo acoplamento. Então, a nossa regra de negócio não está diretamente acoplada com alguma tecnologia ou com algum componente, né? Por exemplo, se eu tenho uma aplicação que faz uma persistência ali no banco, uma SQL, com arquitetura hexagonal, eu posso tranquilamente e de forma fácil trocar esse banco por um banco não relacional, por exemplo, um Mongo ou um Dynamo, e eu consigo trocar isso de forma tranquila e a minha regra de negócio não vai sofrer um impacto com isso, né? Então, a minha regra de negócio vai estar isolada ali de todos esses componentes, tá? Então, a arquitetura hexagonal também aqui, ela é independente de tecnologia, a gente pode desenvolver ela aí com qualquer linguagem de programação, e como a gente tem um baixo acoplamento aqui, logo a gente consegue testar a nossa aplicação de forma mais fácil, né? Então, como eu mencionei aqui, a arquitetura hexagonal, basicamente ela se divide em dois grupos, né? As classes de domínio, que são as nossas regras de negócio, e as classes relacionadas com infraestrutura, tecnologia, integração entre sistema, persistência, né? Como o banco de dados, então a gente tem esses dois grupos aí. E, além disso, a arquitetura hexagonal, a parte de classe de domínio, a nossa regra de negócio, ela não deve depender e não deve estar relacionada com outros componentes, né? Com as classes de infraestrutura ou de sistema externo. Então, a nossa regra de negócio, ela precisa aqui estar bem isolado desses outros componentes, né? Até para a gente conseguir ter as vantagens da arquitetura hexagonal, né? Que é ter esse baixo acoplamento e conseguirmos trocar de tecnologia, trocar de componente de forma bem mais fácil, né? E aí, a gente tem também aqui dois outros componentes na arquitetura hexagonal, que a gente vai falar um pouco agora, que são as portas e os adaptadores, né? A arquitetura hexagonal, em algumas literaturas aí, em alguns blogs, você também vai ver o nome dela de portas and adapters, tá? Então, arquitetura hexagonal e portas e adaptadores são a mesma coisa. E aí, aqui na arquitetura hexagonal, a gente tem as portas. O que são as portas, né? As portas, elas são uma interface que é utilizada para comunicação entre as nossas classes de domínio e outro componente da nossa aplicação, né? Tentando mostrar aqui um pouco mais de forma visual, nesse desenho, a gente tem aqui, dentro desse nosso hexágono, o nosso core, as nossas classes de domínio, nossa regra de negócio, que está aqui, ó, user case, entity e user case novamente. Então, aqui dentro, nesse core aqui, é que vai ficar toda a nossa regra de negócio. E fora, né, desse nosso núcleo aqui, você vai conseguir ver ali os adaptadores. E o que são adaptadores? Adaptadores são todos os outros componentes em que a nossa aplicação precisa, por exemplo, uma API, um banco de dados, uma chamada externa para outro sistema, tudo isso são adaptadores ali que a gente consegue acoplar na nossa aplicação. E para fazer uma comunicação aqui entre um adaptador e as nossas regras de negócio, a gente precisa de um caminho. E esse caminho aí a gente chama de portas, tá? E aí, as portas, a gente tem dois tipos de portas. A gente tem portas de entrada e portas de saída. As portas de entrada são interfaces, literalmente, interface ali, se a gente olhar para uma orientação objeto, são interfaces de comunicação, né, ou uma ponte ali, onde a gente consegue, de fora da nossa aplicação, de fora do core para dentro, chamar a nossa aplicação. Exemplos de portas de entrada ali, poderia ser uma API, poderia ser uma fila, um GRPC, um GraphQL, ou seja, algo que vai estimular, que vai chamar a nossa aplicação. Então, algum adaptador que vai chamar a nossa aplicação, eles precisam implementar essas nossas portas de entrada, tá? E as portas de saída, elas também são interfaces, e a comunicação dela é de dentro para fora, ou seja, o estímulo inicial vem do nosso core da nossa aplicação. Então, o nosso core da aplicação é que vai estimular essa porta, e alguém que implemente essa porta vai ser chamado, algum adaptador que implementa essa nossa porta de saída que vai ser chamada. Exemplos de implementações ou de adaptadores de portas de saída, por exemplo, um banco de dados, ele precisa implementar uma porta de saída, porque o core da nossa aplicação irá chamar ele, então a comunicação se dá de dentro para fora. Outro exemplo aqui também pode ser uma chamada externa a algum outro sistema, e essa chamada também, esse adaptador, ele precisa implementar ali a porta de saída, tá? Então, a gente conseguiu ver aqui de forma rápida e bem clara esses nossos componentes, e a gente consegue dar uma visão geral, né? Então, a gente tem aqui as nossas classes de domínio, nossas classes de regra de negócio, que estão aqui dentro do nosso núcleo, né? E temos as nossas portas que fazem pontes para o mundo externo, né? Para os componentes da nossa aplicação. E esses componentes, a gente dá o nome de adaptadores, e esses adaptadores, eles podem ser diversos, né? Podem ser adaptadores aqui, uma API, pode ser um banco de dados, pode ser uma chamada a outro sistema, então a gente tem diversos adaptadores. E a grande vantagem aqui da arquitetura hexagonal, é que a gente tem tudo isso de forma isolada e independente. Nosso core, ele é isolado, é independente, está seguro. Se por algum motivo a gente precise trocar um adaptador, a nossa regra de negócio, ela vai ficar intacta, ela não vai sofrer nenhuma alteração, tá bom? Então, esses foram os conceitos aqui da arquitetura hexagonal. Na próxima aula, a gente vai ver aqui qual aplicação a gente vai criar, a gente vai entender aqui um pouco dos seus componentes, né? E a gente vai colocar a mão na massa, construindo aí uma API totalmente desenvolvida com uma arquitetura hexagonal. Tá bom? Forte abraço e até mais! Forte abraço e até mais! Vamos lá.